Esperando por esse resultado, e pela primeira vez, um argentino naturalizado brasileiro disputa o Oscar, Hector Babenco. É com ele a nossa entrevista essa semana, não é Rubinho? É nossa porque eu e Rubinho, Rubens e Evald Filho, estamos aqui no estúdio do Hoje, e Babenco está em São Paulo. Vamos começar. Posso começar, Rubens? Por favor. Babenco, você tá nervoso, tá ansioso, qual é a sua expectativa pra segunda-feira e mais? Você acha que tem chance de ganhar? Eu já ganhei, quando acabei de fazer o filme, quando ele ficou pronto, quando estreou no cinema, quando as pessoas vêm e gostam e vêm falar comigo, agora se eu vou ser escolhido por uma votação dentro de um sistema que faz parte de um imperativo estrutural do cinema americano, de otorgar prêmios e fazer dessa cerimônia uma coisa que é vista no mundo inteiro, eu gostaria muito de ganhar, agora eu tento ficar na minha porque senão não há coração que aguente. Mas alguma vez você sonhou em ganhar um Oscar? Quer dizer, alguma vez na sua vida, sei lá, em menino, depois que você começou a fazer filmes de grande qualidade como são os seus filmes, em algum momento você fez uma pontinha de sonho pensando, vou ganhar um Oscar? Você bem, Leda e Rubinho, que estão os dois juntos aí nesse júri de Nuremberg. Eu já correndo no Ibirapuera já fiz vários discursos, já agradeci, mas nunca foi uma coisa de garoto, nunca a minha motivação primeira de me transformar em diretor de cinema partiu desde o princípio sobre o conceito de ganhar um Oscar. Eu sempre tive uma formação muito mais eclética, muito mais europeia, quero dizer, eu realmente, se eu pudesse escolher, eu teria preferido ganhar a Palma de Oricanes, que eu não ganhei. Babenco, uma coisa muito importante que eu acho no teu filme é que de repente você já fez a produção com o olho no mercado internacional. Ou seja, foi a primeira vez que trouxeram dois atores importantes americanos para rodar aqui. Isso foi um caso pensado e qual o resultado disso? Como é que você explica o sucesso internacional do filme? O livro tinha sido traduzido em inglês, em francês, em japonês. Eu vi Jorge Amado, Gilberto Freire, autores brasileiros traduzidos em francês e não por isso tinham perdido a sua qualidade intrínseca. E então eu decidi fazer o filme em inglês, decidi contactar dois bons atores americanos, trazê-los ao Brasil, colocá-los junto com atores brasileiros e ambos atores brasileiros e americanos verem de que meramente uma diferença cultural é de língua que os separa, porque intrínsecamente ambos pertencem ao mesmo território, que é o território da devoção pelo prazer de atuar, de serem atores. E decidi fazer um filme que eu acho que não trai em nenhum momento identidade brasileira alguma, e um filme que de pronto, pelo simples fato de ser falado numa língua com um poder de penetração mercadológica mais forte, permitiu que o beijo tivesse tido essa acolhida que está tendo no mercado americano. Em alguns momentos foi difícil a relação entre você, diretor, e os atores. Deve ser um trabalho muito difícil, é um filme difícil também, né? As pessoas têm que se dar muito, trabalhar em cinema é muito... Eu queria que você, completando a lenda, que você falasse um pouquinho do trabalho com o William Hurt, da Benco, porque é um ator que se desestrutura, ele modifica completamente. E esse é um trabalho fantástico que eu acho que você fez. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Ele, um da Benco, diretor de ator? É, exatamente, que é excelente. Pois é, tem surgido muito a pergunta sobre a direção dos atores, qual é a técnica, de onde vem essa minha capacidade, como eu consigo extrair isso dos atores? Eu não sei. Agora, é inegável de que há uma hipersensibilidade em algum nível que me faz ter essa relação quase que epidérmica, totalmente não racional, com o ator. Ou seja, o trabalho com o William Hurt foi difícil porque ele é uma pessoa difícil. Talvez, feita a mesma pergunta a ele, diria, o trabalho foi difícil porque o Hector é uma pessoa muito difícil. Todos somos difíceis. Quer dizer, não há pessoas fáceis. Há diversas formas de encarar o trabalho. Eu o encaro e não abro mão disso como um trabalho de equipe. E nisso incluo os atores, incluo os técnicos, incluo as pessoas da produção. Quer dizer, todo mundo dá palpite, todo mundo diz o que pensa. Agora, eu me reservo o direito de fazer estritamente aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. O filme, no final das contas, é um capricho meu. Então, com os atores acontece basicamente isso. Eu deixo eles sonharem e deixo eles voarem. Eu deixo eles expandirem o quanto eles quiserem. Depois que eu sinto que eles deram tudo o que eles podiam, eu comigo mesmo me recolho, faço uma avaliação e vou realmente demarcar o território que a mim me interessa dentro daquilo que generosamente me foi oferecido com o ator. Bom, e há uma grande atriz, Sônia Braga. Eu sabia que eu podia ousar. Eu sabia que eu podia pegar a Sônia e fazer ela fazer três, quatro, cinco papéis porque era a mulher dentro do filme. Não era nem a Sônia Braga, nem o personagem que ela estava fazendo. Quando eu coloquei a ideia para ela, ela entendeu automaticamente e abraçou o projeto com total carinho. Enfim, foi uma... Eu praticamente disse a ela o que ela imaginava, mas não tinha ainda conscientizado. Obviamente, custou um pouco convencer as pessoas de que eu estava certo. E ninguém hoje vendo o filme pode imaginar que possa ser diferente. No entanto, Sônia Braga faz três personagens diferentes e ninguém se pergunta por quê. Então, vamos ficar por aqui, né? É, e que o Babengo tenha certeza que nós vamos estar todos com ele lá na hora que você estiver passando nervoso, nós estamos lá torcendo, né? Obviamente, vou estar lá de smoking, com gravatinha borboleta, vou sorrir para a câmera, vou tentar me sentir bem e tentar trazer esse prêmio para o Brasil. Vai seguir o retenho da festa direitinho. E agora, vou tentar trazer esse prêmio para o Brasil, embora, sendo brasileiro naturalizado, como você falou, se esse Oscar vier, vai ser para o cinema brasileiro. Porque foi no cinema brasileiro que eu cresci e o cinema brasileiro é nele que eu estou enfileirado e é o cinema brasileiro que estou interessado em representar nesse momento por direito adquirido. Usa o capião. Tá, capião. Muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Obrigado.